Bom dia! Boa tarde! Here I am! Para mais um vídeo dos Florais de Barro. E hoje com o Floral Olive, o Floral da Energia Vital. Sente-se cansada, esgotada, completamente K.O., o Floral de Barro Olive vai lhe ajudar. Vai lhe ajudar porquê? Vai ser um tónico de energia vital para si. Vai lhe recarregar todas as baterias que precisa, quando está extremamente cansada, mas precisa de continuar, precisa de se manter acordada, acordada, salvo seja, precisa de manter-se na luta, na luta diária, mas está completamente sem forças. Duas gotinhas por dia, numa garrafinha de água mineral do Floral Olive e vai fazer a diferença. Depois conte-me o que é cachorro, está bem? Muito usado também. Muitas mamãs, mamãs de primeira instância, mamãs recentes, principalmente naquelas primeiras semanas onde o nosso corpo ainda está a habituar-se a não dormir, a levantar de 5 a 5 minutos ou de meia, meia hora, por aí fora, e nós andamos com um cansaço extremo. Então é assim, meu amor, podemos perfeitamente, não vai influenciar o leitinho do bebê, está bem? Podemos perfeitamente tomar duas gotinhas de olive para que a gente consiga ficar um bocadinho mais acordadas, está? Para que a gente consiga ter um bocadinho mais de ânimo para cuidar da nossa coisinha fofa, está bem? E principalmente o olive em termos de saúde é muito, muito bom para quando? Quando nós estamos com necessidade de hidratação, está bem? Quando estamos com falta de água, umas gotinhas de olive faz toda a diferença, está bem? Ajuda e ajuda muito, principalmente em processos de hidroterapia. Sim? Então, meu amor, se teve alguma dúvida, se quer desabafar um bocadinho, se quer me contar alguma história, está interessante, eu teria todo o gosto em ouvi-la, por isso, my love, deixe uma mensagenzinha aqui embaixo, ou então, contacte o arroba isabelbaptista.net, está? E nós falamos um bocadinho por lá, pode ser? Um beijo enorme e até amanhã com mais O Floral do Mar.